Hebreus capítulo 10, verso 23, Hebreus capítulo 10, verso 23, tema dessa mensagem é deixando a porta aberta. Hebreus capítulo 10, verso 23, 24 e 25, essa palavra é uma palavra muito importante, propícia para os irmãos que vão se achegar para a igreja do Senhor, para a igreja local através do batismo nesta noite e para todos que estão aqui. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, verso 24 de Hebreus 10, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tudo mais quando vemos que o dia se aproxima. Senhor, não deixemos de congregar. Deixemos a porta aberta. Pai querido, fala o nosso coração nessa simples reflexão. Que o teu Espírito edifique a tua igreja, que nos acompanha pela internet e nos acompanha aqui neste templo. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar de um assunto muito pouco dito. Quase não se ouve falar sobre aquilo que eu vou falar nesta manhã. Dificilmente se prega sobre isso, mas eu vou falar. Uma reflexão muito simples, que eu espero que você abrace como uma orientação bíblica para o seu coração, porque assim lemos o texto bíblico. Nós gostamos muito de chegar. Sabemos muito chegar. Gostamos sempre de entrar. Somos expert em começar. Dizem que existem pessoas que começam bem, mas terminam mal. Tem iniciativa, mas não tem acabativa. O próprio sábio bíblico diz que melhor é terminar bem do que começar bem. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então, eu queria hoje falar com você sobre essa expressão que aparece no autor, no livro de Hebreus. O autor é desconhecido. Alguns defendem a autoria paulina e eu sou radicalmente contra isso. Alguns lheem, né? Abramos a Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus. Dificilmente foi Paulo. Tenho muitos fundamentos para discordar disso. Mas o que nos importa é que o autor, a carta aos Hebreus nos deixa uma recomendação. Não vamos deixar de congregar. E esse é um texto muito propício para o tempo de hoje. Porque vivemos, estamos vivendo e aqui a primeira grande lição que nós tiramos desse texto é não faça parte da igreja, aeroporto ou rodoviária. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. O que isso significa para mim e para você? Eu quero estimular você, meu irmão que nos acompanha pela internet e que está aqui conosco nessa manhã, não deixe de congregar. Eu fico impressionado como as pessoas têm a facilidade e por qualquer motivo, banal às vezes, troca a oportunidade de estarmos juntos como igreja. Não deixe de congregar. Aqui há esse princípio para a nossa vida. Há a possibilidade de interpretarmos esse texto e aplicarmos para a minha vida e para a sua vida dessa maneira. Não deixe de congregar. E olha que quem vos fala é um pastor que não faz do domingo o sábado judaico. E olha que quem vos fala nesta manhã é alguém que já rompeu com o paradigma do domingo como o dia do Senhor. Eu fui à frente disso. Porque, para mim, segunda-feira também é dia de culto. É dia do Senhor. Terça-feira, quarta-feira, quinta, sábado. Nós precisamos viver em culto. Eu não preciso esperar o domingo chegar para, então, poder cultuar o Senhor. A igreja cristã, ela praticamente transformou o domingo no sábado cristão. O sábado judaico se transformou no domingo cristão. E aí nós precisamos de um templo, num lugar. O judeu precisava de um templo. O judeu precisava de um dia. E o judeu precisava de um sacerdote para cultuar. E eles aguardavam as festas e aquele dia específico. E com a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva, especialmente, ela começou a se reunir, como dizem as Sagradas Escrituras, no domingo, no primeiro dia da semana. Não no final da semana. No primeiro dia da semana. Agora, aonde está escrito na Bíblia que nós temos que fazer culto de manhã e de noite. Aonde nós temos convicção clara de que os crentes se reuniam domingo de manhã e de noite. Não existe. Nós não temos base para isso. O que nós temos é a história da igreja. E bom que se faça isso, principalmente, nos dias de hoje. Muitos não podem mais vir à noite. E se não tem o culto da manhã, muitos irmãos vão deixar de congregar. E essa não é a nossa expectativa. Pelo contrário, nós queremos que cada vez mais pessoas congreguem. Então, mesmo tendo a observação que faço a partir da eclesiologia e da teologia, de que todos os dias são o dia do Senhor, não deixe de ter o domingo como um dia muito especial para a igreja que não deve ser negociado. Chegou alguém na sua casa de visita. Irmão, olha, hoje é domingo. Vamos lá para a igreja. Tem hora que não dá para contornar. Eu sei. Não sou legalista. Se você não vier domingo aqui, o devorador não vai entrar na sua vida, não, meu irmão. Algumas palavras são muito manipulatórias para prender o crente domingo na igreja e ter esse espaço sempre lotado. É com alegria. Não deixe de congregar. Gosto muito de uma ilustração de um pastor chamado Eiber Huber, um pastor que tem um ministério tremendo no Brasil, em Santarém, tem uma igreja de 45 mil pessoas. Eles têm projetos missionários entre os ribeirinhos da Amazônia. É uma coisa, assim, muito impressionante o que eles fazem. E ele diz algo muito interessante sobre a importância de estarmos num domingo. Pela manhã, pela noite, ou só pela manhã, ou só pela noite. Como é importante a gente estar junto. E ele compara e faz uma comparação de que o Espírito Santo de Deus é como um nutricionista. E no domingo, a impressão que ele tem é que ele sempre nos dá a dieta para aquela semana. A gente recebe ali, parece que a porção certinha para aquela semana. Então, o Espírito Santo é como se fosse um grande nutricionista. Aonde no domingo você é reavivado. Aonde você é encorajado. Onde você recebe aprendizado. Como é importante o domingo para a igreja. Então, eu quero deixar uma orientação do que a Bíblia diz. Não deixe de congregar. Não faça do domingo um domingo religioso. Não faça do domingo a oportunidade de ter que bater o cartão. Ai, muitos crentes não vêm ao culto. Domingo, o pneu fura, na segunda-feira. Aí, ou o esposo ou a esposa. Tá vendo? A gente não foi à igreja ontem, é que aconteceu. Nada disso. Mas valorize, querido. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Outra oportunidade de congregação, porque o verbo usado é congregar. Não é assistir. Não deixe de congregar. Então, eu posso congregar no domingo, mas eu posso congregar na célula. Eu posso congregar na escola bíblico dominical. Congregar. Estarmos juntos. Mais do que sentarmos ao lado de alguém num banco de madeira. É para congregar. É para servir um ao outro. Se você olhar o texto que nós lemos no contexto, ele está falando de comunhão, de serviço. Então, não basta só chegar, sentar, bom dia, agora é hora de abraçar e ir embora. É para congregar. Irmãos, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, não negocie. É uma oportunidade tão bela, tão boa de estarmos juntos como igreja, para louvar, para adorar, para fazer missões, para rever. É muito, muito, muito oportuno. Agora, o segundo ponto e último para darmos continuidade aqui à nossa assembleia. Eu quero também dizer aos irmãos que a gente, como disse na introdução, é muito, muito esperto, muito bom para chegar. Muitas vezes nós somos muito ruins para sair. Não deixe de congregar. Não abandone a sua congregação, a sua igreja local. Fique nela. Não faça parte de uma igreja rodoviária. Não fique mudando por aí. Hoje nós estamos nesse modelo de igreja que o povo está procurando um pastor e um ministério de louvor. Por quê? O projeto da vida cristã dessa pessoa é receber. Então, eu quero receber. Eu não quero congregar. Eu quero ser abençoado. Eu não quero abençoar. Então, eu quero receber. Se eu quero receber, quem é que tem uma palavra boa e quem é o louvor que pode agradar o meu coração? Então, aquela música tem uma música, aquela igreja tem uma música coral forte, tem o ministério de louvor forte, ela tem... Ah, então eu venho para cá. Apareceu uma outra igreja com um coro melhor, com uma música melhor, ela vai para uma outra igreja. Irmão, não deixe de congregar. Queridos, não faça parte da igreja aeroporto, rodoviária. Não deixe de congregar. Mas, quando é, pastor, que eu devo deixar de congregar? Quero dizer, quando você deve e como deveria ser feito esse processo para que as dores daqueles que sentem a saudade, a sua saudade, sejam menores. Irmãos, em alguns momentos, é claro que nós precisamos deixar de congregar na igreja local, nunca na igreja de Cristo. Amém? Mas, se em função de qualquer situação, você pensar na possibilidade de deixar de congregar, só o faça, em primeiro lugar, se você tiver uma direção clara do Espírito Santo de Deus. Se Deus não falar o seu coração, não saia. Não saia. Como eu fico feliz de ver quantas pessoas chegando. E ontem, no relatório de membros, como eu vejo pouquíssimas pessoas, graças a Deus, deixando a igreja. E as que fizeram até hoje, foram por uma questão doutrinária, porque desejaram, assim, caminhar numa outra direção, tiveram uma mudança de local. Você mudou de local, mudou de trabalho, é óbvio que você vai procurar uma igreja, especialmente da mesma fé e ordem, uma igreja da Convenção Brasileira Batista, para você poder congregar. Agora, não congregue em nenhum lugar se você não tiver a direção clara de Deus. Só saia de uma igreja se você entender o que Deus está ali falando ao seu coração. Não deixe de congregar. Não fique em casa. Não vire a igreja televisiva. Você que nos acompanha para a internet, é uma bênção ter você aí. Uma bênção. Quarta-feira, dificilmente, nós fazemos transmissão online. Para quê? Para que as pessoas estejam aqui? Isso aqui é para quem está em outro estado, para os enfermos da igreja, porque se você pode estar, venha congregar. Nós não congregamos pela internet. Nós assistimos o culto e podemos adorar a ser impactados, receber a palavra, sermos evangelizados. Mas a proposta é, vamos congregar. Vamos estar juntos. Agora, entendeu que Deus está te dando uma direção clara? Só saia de uma igreja em função dessa direção. Isso é importante. entender o que eu devo deixar a minha... Por que que o pastor Maurício e a igreja hoje deliberaram para que quem quer ser membro da igreja, precisa participar da classe missionária, precisa participar da classe de unidade de visão que o pastor Maurício dá durante dois, três meses. Para quê? Para que você tenha convicção de que você tem que vir para a igreja de Itauá. Que você tem que chegar aqui. Porque o que nós queremos, irmãos, é invadir o inferno e ganhar as vidas. Agora, muitas vezes, Deus faz isso, Deus traz, Deus faz mesmo. Deus tira uma pessoa dali para compor uma área aqui, Ele está fortalecendo uma igreja aqui, para um trabalho maior, para um trabalho diferente. Então, Ele pega, como é o dono da igreja, Ele mexe com as peças, entre aspas, peças, né? Os irmãos. Acontece isso. Agora, se você entender que você deve deixar uma comunidade local, siga alguns passos. Eu queria deixar aqui, e se você está pensando em vir para a igreja de Itauá, como membros de outra igreja, pense nessa possibilidade. primeiro, tem direção de Deus? Tenho. Preciso deixar aqui e ir para ali. Então, saia sem pendências de relacionamento. Saia, não fuja. Entendeu? Saia, não fuja. Tem problema de relacionamento na igreja? Antes de sair para outra, chega lá, se resolve, abraça, não leve pendências. Não vá para outra, não inicie um novo processo com o processo atrás em aberto. Perdoe, libere perdão, se resolva com quem tem que se resolver. Aí sim, você com a direção clara que teve de Deus, você pode, com alegria, avançar. Segundo, não saia por motivos fúteis e egoístas. O que que são motivos fúteis e egoístas? A igreja decidiu pintar as paredes de branco e eu gostaria que a parede fosse rosa. Então, eu estou magoado com a igreja, eu pego as minhas malas e vou embora. Eu só fico numa igreja que olha para mim, olha para mim. Não saia de uma comunidade que por motivos fúteis e egoístas. Nem sempre a nossa vontade. Muitas vezes a do pastor, da liderança, da maioria, nunca serão feitas porque nós buscamos a vontade de Deus para a nossa igreja. Terceiro, para sermos e fechar. Faço uma despedida. Isso, isso que os irmãos falaram aí. Irmão, dá tchau. Dá tchau. Abrace, comunique e se possível, em raríssimas exceções, use os meios impessoais. O que são os meios impessoais? Internet, e-mail e carta. Facebook. Vai sair da igreja? Entendeu? Uma direção clara de Deus. Deus está me conduzindo agora para servir em uma outra comunidade? Ótimo. Tem pendências? Não, já resolvi. Não tem problema com ninguém. Estou perdoado e perdoei. Amém. Estou em paz. Agora eu vou procurar sair pela porta da frente. Quando você chegou, você chegou pela porta da frente ou do batismo, numa igreja batista, numa assembleia recebido por carta de transferência ou por aclamação, apresentado para a igreja. Foi amado, acolhido, ajudado, talvez ferido, contrariado, mas entrou pela porta da frente. Então, quando for sair, não saia pela porta dos fundos. Saia pela porta da frente. Procure a sua liderança. Converse, avise. O trâmite legal da nossa denominação é uma carta mesmo. Isso é um trâmite legal, mas o trâmite do amor, ele cai, ele supera o trâmite legal. Amém, irmãos? Então, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure a sua classe do seu professor de EBD. Diga, reúna os seus irmãos, faça uma despedida, você vai fazer muita falta. Ou fez falta lá. Por isso que, quem passou pela classe unidade de visão, sabe que eu aconselho. Está vindo para Tauá? Já se resolveu lá? Já se despediu? O pessoal está sabendo? Que às vezes a gente fica sabendo da saída de alguém numa assembleia. A gente ama carta de transferência. Às vezes não dá tempo. Dou aqui o exemplo, por exemplo, do irmão Heriberto e a Fernanda. Chegaram de Brasília, começaram a conviver, foi transferido, não deu tempo, me ligou, de repente vem a carta. Tem hora que não dá. Trabalho não nos permite. Mas nós precisamos nos amar. Para a glória de Deus. Em último lugar, eu termino com o tema dessa mensagem. Deixe a porta aberta. Cumpra com esses requisitos, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Quando for sair, a porta da igreja está sempre aberta. Mas quando sair, deixe ela aberta, se é que sai. Eu não sei se eu estou falando para alguém na internet, eu não sei para os irmãos. Eu sei que Deus colocou no meu coração essa palavra. Pastor, se eu estou incentivando alguém a sair da igreja, de maneira nenhuma. O senhor não tem a noção da dor que é para um pastor saber que alguém deixou a congregação e foi para outro lugar. Como a gente fica feliz quando sabe que Deus conduziu. Então não faça nada sem orientação, sem direção de Deus. Se fizer, pense nesses requisitos. Mas o mais importante, não deixe de congregar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós queremos aprender a cada dia mais, servir ao Senhor com alegria, para que tudo aquilo que seja direcionado por ti, para a nossa vida aconteça, dominado pelo teu Santo Espírito, como ouvimos aqui no domingo pela manhã, com sementes, com uma semeadura espiritual e não carnal. Nós te louvamos porque o senhor tem abençoado esta igreja, esta comunidade, tantas outras igrejas pelo Brasil, no Rio de Janeiro. Continue abençoando, porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Oramos-te em nome de Jesus. Amém.